Até pouco tempo, né, você fazer um mortal por cima da barra e pegar de novo era o máximo, né, que a gente chama de Kovacs. Agora os caras tão fazendo mortal com pirueta e vem o japonês mortal com duas piruetas sobre a barra, tá incrível. E agora é ele, né, o... É, o garoto chinês que aterrorizou um campeão olímpico nas paralelas vai pra barra fixa. Já tem uma medalha de ouro de Tan. Obrigado. Exercício... Uma tomada deslocada, vem pra saída. Crava novamente, boa participação. Ele não é tão à frente dos outros atletas como na paralela. A disputa na barra é mais acirrada pra ele. Cumprimenta já aí o finalista olímpico. Mas mais uma vez não falha, né, mais uma vez um jovem chinês que entra e que não sofre grandes erros. Onde teve alguma falha, rapidamente ele consertou. Esse momento muito bom, a primeira das grandes largadas e retomadas que ele fez. Ele já pega velocidade novamente. Eu, particularmente, gosto também muito desse exercício. Com os ombros ao contrário, aumenta o grau de dificuldade da prova. Não é uma largada e retomada, mas é um exercício muito interessante. Detalhe aí do protetor que o atleta utiliza nas mãos. E a saída, pra fechar a prova, dois mortais, 360 graus de giro, cravado. Cravado é bom, né? Cravado faz a diferença. Acho que essa série tá verde ainda. Quando amadurecer, sai de baixo. Tem um pouquinho menos de três anos pra isso. Ditã é garoto. Chegou chegando e agora tá na terceira posição com 14. Cravado, 14.000.